Olá, então, eu sou você mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. Deus é maravilhoso e Ele ama quando nós dedicamos o nosso pensamento, o nosso tempo, o nosso querer a Ele. E hoje você está de parabéns, porque você está dedicando esse tempo para Deus, através dessa programação, onde a Bíblia é aberta e você tem fome da Palavra. Então Deus vai, com certeza, falar ao teu coração. Sabe, a Bíblia fala que aquele que encontra Deus é aquele que bate, é aquele que corre atrás, é aquele que busca. E quando a gente busca, nós não ficamos decepcionados. Então hoje, uma prova de que você está buscando Deus, é que você está ligado no Ministério da Palavra, no Ministério Abrindo a Bíblia. Hoje, nós vamos falar sobre uma característica muito tremenda de Deus. É uma, digamos, um atributo de Deus. Deus é longânimo. Deus é extremamente paciente. Ele aguarda, Ele espera, Ele é longânimo para com aqueles que ignoram Ele, que não dão atenção, que não buscam, que não percebem, que não o desejam. Mesmo assim, Deus continua ali aguardando com o coração de amor. E isso é uma característica tremenda, a longanimidade, a paciência de Deus para conosco. Nós estaremos em muitas, em algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Eu gostaria que você ficasse conosco hoje, porque é importante nós entendermos isso e a luz das Escrituras. Amém? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante. Na tua tela você vai ver todo o contato, o site da IADAM, uma igreja missionária e visionária também. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E você poderá conhecer, poderá conhecer melhor a FBN através do site que está aí na tua tela, para você acessar e também o número de contato. Louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você. Esse programa é um oferecimento de todos os mantenedores, aqueles que abençoam, que mantêm, que têm visão de reino, que contribuem, não somente com a oração, mas também com a sua oferta voluntária. Que o Senhor te abençoe. Você não tem ideia do alcance que a Boas Novas tem. Eu não tenho. Nós não temos. A Boas Novas, ela entra em lugares onde nós não podemos entrar. Não é todo dia que eu posso entrar numa penitenciária longe, distante, numa prisão, onde pessoas estão ali pagando um tempo, mas a Boas Novas entra numa UTI, num hospital, a Boas Novas entra em lares, onde nós não temos acesso, mas a Boas Novas entra com palavras de vida, porque leva Jesus e Jesus liberta. Mas você contribuindo, você faz parte dessa libertação, dessa cura, desse projeto que restaura vidas. Portanto, hoje eu te convido a estar conosco de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais concreta. Não somente orando, assistindo, mas também contribuindo. Amém? Você vai ver na tua tela um número de telefone. Esse telefone é pra você ligar. Ligar pras pessoas que estão ali, que vão te atender com muito carinho, vão colocar o teu nome num papel e você vai colocar também pra eles o teu pedido, a tua dúvida, a tua necessidade. E nós vamos orar com você no final do programa. Porque nós queremos aqui, não somente no poder da palavra, mas no poder que há na oração. Hoje já orei, já falei com Deus, vou continuar na dependência dEle, preciso dEle e você também. E hoje Deus quer fazer um milagre na tua vida. Hoje Deus quer mudar circunstâncias pra você. Hoje Deus quer se fazer presente. Mas Ele precisa que você clame, que você fale, que você o busque, que você diga, sabe, chame pelo nome dEle. E hoje nós vamos fazer isso. Então, fique aí atento, você não precisa ligar no último bloco, pode ligar já agora, nesse momento, já fazer a tua ligação. Eu louvo a Deus pros nossos irmãos que estão conosco hoje em Santa Catarina, nos assistindo em Florianópolis. Louvo a Deus também pros nossos irmãos que estão lá em Palmas, Tocantins, que estão ligados na Boas Novas. Nossos irmãos que estão no estado do Pará, Belém, Ananindeua, e outras cidades ali em volta da grande Belém. Louvamos a Deus pela tua vida. Nossos irmãos que estão conosco em Rondônia, no Acre, que estão nos municípios aqui, no nosso vasto Amazonas, que estão aqui nas cidades mais distantes e longínquas. Que o Senhor te abençoe. Nossos irmãos de Vitória, Espírito Santo, Goiânia, nossos irmãos que estão conosco em todas as partes do Brasil, que estão conosco no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, que estão ligados na Palavra. Que o Senhor te abençoe, e que Ele venha falar hoje ao teu coração. Nossos irmãos que pela internet nos assistem agora, um grande abraço também. Deus é contigo. Deus tem coisas boas. Sabe o que a gente precisa fazer? Passar tempo com Deus. Conhecer Deus. Amar Deus. Depender dEle. E Ele, cada momento que você fizer isso, Ele vai mostrar pra você quem Ele é. E junto com a pessoa dEle, virá as bênçãos dEle. Lembre-se, busque primeiro o reino. E quem é o reino? O que é o reino? É a presença de Deus. É Deus. E as demais coisas que você está aí, maluco, pra achar, pra procurar, pra ter, não se estressa. Busque Deus primeiro. E as demais coisas da tua vida serão acrescentados. Isso é verdade da palavra Bíblia. Essa palavra não mente. É uma palavra poderosa, verdadeira, que se cumpre quando você obedece ela. Amém? Às vezes a gente quer buscar todas as coisas e por último Deus. E dá tudo errado. Amém? Fica a dica pra nós. Palavra de Deus. Buscai primeiro o reino. Buscai Deus. E é isso que você está fazendo hoje. Quando você está ligado no canal dEle, buscando Ele. Deus vai lhe recompensar. Amém? Nós vamos agora pra um breve intervalo. Não saia daí. Se você tem um café, um chá, um suco, uma água, fique aí, pega rapidinho. Mas nós estamos já com a palavra aberta aqui numa passagem poderosa que fala sobre a longanimidade de Deus. Ele é longânimo, paciente e muito bom. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim